Olha, e em Nossa Senhora do Socorro, a situação está insustentável. A falta de coleta de lixo continua dificultando a vida da população. O pedreiro Raimundo Alves diz que sem ter como guardar o lixo em casa, o jeito é jogar na rua. Não tem como não. Acho que algum lixo acumulado em casa, tem como. De jeito nenhum. Tem que sacudir porra. O macho fica demais. E assim ele vai se acumulando nas esquinas, praças, avenidas e terrenos baldios. Em Nossa Senhora do Socorro, para todo lado que se olha, só se vê lixo e mais lixo. A situação está assim há cinco dias. Com a paralisação dos trabalhadores que fazem a coleta no município, já são mais de 750 toneladas de resíduos acumulados pelas ruas da cidade. Não estamos aguentando mais mesmo, viu? Estamos aqui a mecer. Muito mosquito está dando, urubus, como a senhora está vendo aí. Aqui está feio, a coisa está feia para a comunidade, viu? Este ponto aqui no loteamento Mutirão, conjunto João Alves, é um dos locais mais críticos. O lixo já toma toda a rua dificultando a passagem. E para piorar a situação, bem aqui ao lado, fica um posto de saúde. Está atingindo a gente, né? Nessa lixeira que a gente tem que passar pela aqui, não só aqui, mas na rua onde a gente mora. Cheiro, né? Rato, dá tudo, né? Dengue, a doença, dá mais aqui do lado, posto de saúde, né? A prefeitura diz que está realizando medidas paliativas para minimizar o problema e nega a existência de débitos com a empresa responsável pela coleta. Todo acordo feito com a empresa Torre tem sido cumprido rigorosamente. O que existe é uma questão trabalhista entre a empresa e os funcionários da empresa e que o sindicato vem aí tentando melhorias para os trabalhadores. A prefeitura tentando reduzir essa problemática. Contratou emergencialmente três caçambas e mais dois caminhões que nós estamos fazendo um paliativo reduzindo a problemática do lixo. É triste ver um cenário desse, né? Que você viu agora aí. Olha, representantes da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e do CineLimp e da empresa responsável pela coleta do lixo estiveram reunidos hoje. Ficou decidido em comum acordo a volta da coleta do lixo no município imediatamente. E aí Obrigado.